Música Cidadão Nebihala Intervenção do Sistema Judicial Considerado Crime Diretora Executiva Jessen Pili, Rússia Grande, entrevista e estúdio ZMM Borateten Cidadão, não entidades roto tem que acrugar a lei, não la bela intervém do Sistema Judicial e Timor-Leste Durante o Código Penal, a intervenção direita, se qualquer cidadão na entidade rússia considera esse crime Nós temos o órgão, o Sistema Judicial, a cooperação, a colaboração com o Sistema Judicial Nós temos a cooperação, mas temos a intervenção Nós temos a intervenção, a intervenção foi agora, mas nós temos a intervenção Direita ou indireita, tanto no meio, direita ou indireita Nós temos que terá o princípio de para a gente, que estamos empréstimo, que nós conseguimos O총 dos, nós temos que fazer um trabalho e benefício Isso não existe uma função, não existe uma serviço Nós temos que terse motivado de serviço para os autores do Sistema Então, a gente que faz um serviço profissional, a gente que faz um serviço, mas a gente faz um objetivo de fazer um serviço. Então, eu tenho que falar sobre qualquer serviço, qualquer serviço, qualquer serviço, então, o que a gente faz, eu tenho que me perguntar sobre o Poder Penal, eu tenho que ver, qualquer serviço que você tem um serviço de juros é preciso. Porque eu tenho que fazer um serviço de pessoas favoritindo, Eu acho que não é o jurista Sérgio Quintas, cidadão e intervenção direita russa e cidadão ruma, mas bem a parte sugerê, atua acelera o Tribunal Supremo de Justiça, o de ralo, fiscalização da decisão do Tribunal União. Abuso do poder, no artigo 297, é um bem jurídico protegido para o crime de anemática em função pública. Então, o crime de anemática, nós, na moldura penana, as vezes, por exemplo, o crime de abrancamento do capital, a moldura penana, os 4 anos, os 10 anos. O crime de fraude fiscal, a moldura penana, os 2 anos, os 8 anos. Agora, o crime de abuso do poder, no artigo 297, os 1 anos, os 4 anos. Então, o crime de anemática, nós consideramos crime público e afetamos a vida na Sáunia. Então, ainda não é que o juiz usa de competência hoje em Raudián, o artigo 266, para que você delega, vai ao Ministério Público, ou de cumprir o mandato de busca para que você... Sim, vai suspeito. ...jalo, busca para que você tenha provas. Prova, não é que liga, vai... E, por acaso... ...relaciona ou busca no apreensão, juiz, salão e serviço, tuir, competência e a fase, inquérito, nebe, haqueira, cona e a artigo, atos rua, ronulo, resen, nen. Equipa Cobertura, Xiamen. E aí E aí Obrigado.